O senhor prefeito, na pessoa de quem cumprimento todo o público presente e meus colegas secretários, saúdo o sancionário desta casa e faço também uma saudação muito especial à minha companheira, parceira e esposa Adriele. Obrigado por sempre estar nos apoiando. Mas eu venho com muita gratidão, com a profunda gratidão e humildade dirigir as vossas excelências hoje. Não apenas para receber essa moção de aplauso, honrosa moção de aplauso desta casa de leis, mas também para reconhecer e compartilhar este momento com todas as pessoas que tornaram este reconhecimento possível. Primeiramente, expressar necessária gratidão aos membros desta casa, respeitada a casa pela distinção que me foi concedida, e ser reconhecido por esta instituição que representa a nossa comunidade é uma verdadeira honra. É uma responsabilidade que recebo com muita responsabilidade. Este momento é um reflexão não só do meu trabalho, o esforço individual, mas sim o resultado da colaboração, do apoio e da dedicação de muitas pessoas. Cada projeto, cada iniciativa, cada dia de trabalho foi uma construção coletiva, envolvendo equipes, parceiros, voluntários e, claro, a comunidade que nos inspira e motiva a seguir adiante. Quero dedicar este reconhecimento a cada membro da nossa equipe, a equipe que nós temos na Prefeitura, no nosso dia a dia de labuta, ao senhor prefeito, por essa confiança em mim depositado, desde 2017, desde a comissão de transição. A cada membro da equipe, a cada parceiro, a cada cidadão que de alguma forma contribuiu para o nosso trabalho. Sem a colaboração de vocês, nada disso seria possível. Juntos, construímos mais do que projetos, construímos esperança, oportunidades e caminhos para um futuro melhor para todos. Além disso, este momento reforça a minha convicção na importância dos serviços públicos, na importância desse serviço público e do comprometimento com o bem comum. A moção de aplausos que recebo, hoje, pertence a todos que acreditam na força da comunidade, a todos. Na importância da participação cidadã e no poder da ação coletiva para transformar nossa realidade. E isso, com essa equipe, nós transformamos bastante essa realidade em bala vista, nesses quase oito anos de ação. Isso foi o resultado de um trabalho árduo, um trabalho de outono. Muitas vezes, nos deparamos com situações de quase, como disse, quase nos levando a lágrimas por achar que não íamos dar conta desse processo. Tivemos inúmeros percalços. Mas, chegamos, hoje, em uma situação bem melhor do que aquela que iniciamos lá em 2017. Portanto, encerro as minhas palavras aqui, reiterando o meu compromisso de continuar trabalhando com afinco, dedicação e integridade. Buscando sempre o melhor para a nossa comunidade. Que este reconhecimento sirva de inspiração para que mais pessoas se envolvam, contribuam e façam diferença em nossa sociedade. É isso que nós almejamos, que é a participação mais efetiva, todo mundo fazendo a sua parte, fazendo a diferença realmente no bem-estar da nossa cidade. Muito obrigado a todos por este momento tão especial. E tenho certeza, juntos, seguiremos construindo uma comunidade ainda mais forte, justa e próspera para as atuais e futuras gerações. Muito obrigado, senhores. E estou profundamente emocionado com essa moção de aplauso. Obrigado a todos. Obrigado. Obrigado.